MÚSICA o que ele está a fazer é para o Tyra Que maravilha Vai para os registros Vai para os registros Agora a perder Atenção ao Casa Pia Vai com Tyra Pode ser para a gols Abertura com o Márcia O Márcia Marga É gol do Casa Pia Casa Pia tem muito centro Na maior parte do caso quando a bola encosta um pilho ao corredor Só lá o 3 Sempre é o 4x E aí o 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